Oi, pessoal! E vamos de vídeo, vizinhozinhozinho de comelança, CMR, né? Juntinha básica, que eu fiz arroz, carreteiro com vegetais, feijão com bastante alho e louro, né? Couvezinha da horta, né? Cortada assim, a mineira, couve é mineira, com manteiga e azeite e cebola e alho, né? Juntinha, refogada e saladinha máscara de alface, tomate e cebola, porque o pimentão estragou, pepino, aliás, estragou, porque o Jorge faz o quê? Ele compra um monte de pepino e acaba estragando a joadeira, essa joadeira aqui não é muito boa, né? Então, vamos saborear, né? E pra beber, eu vou beber aqui, que ligura fantástica. Hum! Que é puri natural. Juntinha dessa segundona. Rua deliciosa, o chujão. Muito bom mesmo? Ó. Eu ia ficar no churrasco que o Jorge fez, sábado, me cortei em cubinhos, dizer que é maçã de peito. Não é, ó. Não gosto muito, não é tanto um gostinho meio sebento, eu gosto mais de picanha. Hum! Essa couve tá deliciosa. Couve orgânica, né, gente, aqui é outro sabor, né? Couve da horta. Hum! Dá um pouquinho que o Filó adora, dá apaixonada por couve. Hum! O meu tempero de vegetais, que eu não gosto de colocar, assim... Sal na comida. Sal na batata frita, né? O sal aqui é meio estranho, salga demais. Aí estraga toda a comida, né? Eu utilizei aquele sazão pra pipoca, sazão manteiga. Que eu vi o Rafael Debussan, ele fazendo assim, tipo, ele não lembra mais o que que ele tava fazendo? Não sei se é a couve, não lembra mais. Aí ele foi e colocou. Esse sazão manteiga. Esse sazão pra pipoca. Aí eu vou testar. Aí eu coloquei na salada e coloquei aqui na couve, né? Na salada eu coloquei só um chiquinho. E na couve eu coloquei um pouquinho mais. Hum! Fica delicioso. Muito bom mesmo. Pessoal, você sempre olha aí nos comentários, sempre tem a Mega Fiorelli comentando, Samara Moraes, na América. Todo pessoal que comenta aí, que tem canal, gente, vocês vão lá e seguem, falam que veio pelo canal. Raquel, você dá uma força pro pessoal, né? Vamos aí nos unir, né? Principalmente você que tem canal, né? Hum! Muito gostoso. Muito gostoso. Ela gosta também do canal dela, é de comentarista. Gosto bastante, ela é engraçada. Ela fez um vídeo aqui também que ela falou que, gente, caiu num golpe feito uma pasta, assiste pra não repetir o meu erro. Ela faz comentários sobre os canais, hein, gente? Olha, 13 minutos, vida nos céus, torta de maçã de preguiçoso. Tô suposto, é isso aí, sim. Nossa, tem que preguiçoso, é ótimo, né? Tô suposto, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tem uns canais que adoram pegar notícia velha, sabe que falta de assunto, Elisângela como está atrás de Elisângela, perdeu tudo, se recuperou, excluída da Globo, não se vacinar, gente, ela já foi demitida faz tempo, ela não se vacinou, pegou Covid, ficou super mal, mesmo assim continuando vacinando, eu até segui ela no Instagram, fui lá e dei ali um bloco, porque ela ainda não ter se vacinado, lógico, né, ela é bolsonarista, até, eu acho ridículo, mulher, ser bolsonarista, vou dar a cor para ficar mais para se coçar, né, agora tá falando que é contra vacina, não sei o que, não sei o que, é uma coisa mais ridícula, eu pego para que essa é a mesma coisa, vou sair, Elisângela, se para de seguir essa mulher, gente, também estou fazendo vídeos para o Facebook, e vocês podem ir lá assistir os réus, os vídeos que eu tenho lá, os vídeos lá já estão sendo monetizados, eu cadastrei direitinho lá, esse modelo até agora só tem centavos, né, 40 centavos, tipo de coisa, porque tem, só vão pagar a partir de 100 dólares, né, mas já não é por horas de assistir, sim por visualizações, essa covinha ficou maravilhosa, olha, o gosto mais curto, o gosto mais curto, pimentão da hortinha, muito bom, Nossa, qual que é a sazão, pipoca aqui na salada, fica bom demais, um sabor delicioso, precisa de um sabor manteiga para pipoca, e aí 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 Fui no médico de, não é médico de pele? Dermatologista? Péssimos médicos daqui. Dermatologista, não tem nada a ver. Olha, a enfermeira foi, me pesou. Não mediu minha pressão, essa é boa, mas dematologista, né? É, nunca vi isso. Daqui a pouco chega o médico, acho que ele deve ter, se não tem quase 90, ele tem mais de 90, sei lá, é bem idoso o médico. E ele gosta de ficar falando português, espanhol, porque ele já morou no Brasil, fez curso de português na universidade. Aí quis saber de qual região que eu sou do Brasil. Aí falou que gosta das países do Brasil, países de São Paulo, que ele conhece. No final das contas, nem fiquei sabendo qual motivo, porque eu tenho uns carofinhos que também estão aqui, olha, tá vendo, olha? Tudo manchado no meu braço. Mas, em vez que coça... Agora, eu me feco um pontinho aqui, olha. Estranho. Do nada, o negócio não tem nada, de repente começa... Não sei. Aí a clínica geral pegou, me indicou para eu, sabe, consultar com ele para ver o diagnóstico, né? Por que que está me dando isso? Ele não falou coisa com coisa? Não fiquei sabendo, receitou, acho que é duas pomadas para passar, ou um remédio para tomar outra pomada, enfim, não fiquei sabendo por quê. Loucura. Aí mexe para cá no computador, para lá e para cá, de repente ele fala, finish a consulta, finish e acabou. Tchau, bye-bye. Loucura. Uma consulta muito esquisita. O hospital estava super cheio, lá embaixo você tem que cadastrar, depois da pandemia. Tem que registrar lá embaixo. Depois você subir para a consulta. Uma demora, mas a mesma hora lá. Enfim, se você usou, fica em duas horas no hospital, para variar, né? Como sempre. Depois eu chamo a minha amiga para me buscar. Minha amiga só precisa, o cara também faz transporte escolar. Aí. Depois eu vou pagar o cartão do Cosco, lá. O cartão de queda do Jorge do Cosco. Forro de carne, gente, meu negócio é mais salada. Não salada de vegetais. Ó. Aí liguei para a Sueli, marcamos lá. Fomos almoçar, só que eu não queria almoçar nada, porque isso começou um ano. Só devia ter feito isso também, que eu estava com a boca boa. Como eu tinha que levantar atrasada, nem tomei café da manhã. Saí em jejum. Não estava com fome nenhuma. Depois fui pagar a conta de luz que eu estava atrasada. Atrasado por relaxamento do Jorge, porque ele recebe toda semana. Chega a conta, ele fica fazendo hora para pagar. Aí tem vezes que acaba que fica atrasado. Aí depois vai vir as duas contas junto, porque eu pago muito atrasado. A conta da internet não chegou. Não sei se o carteiro entregou em outro lugar. Só algum vizinho que pegou. Enfim. Não sei mesmo. Gente, meu aniversário está chegando. 30 de outubro. E é o que eu tenho que fazer, né? Vou ter que ir lá e em Nova Iorque eu vou estar no segundo turno. Está uma loucura. Vou sinalizar que isso daqui estão terríveis. Está bem ridículo isso. Coloca adesivo no carro. Agora eu vou colocar até num prédio lá. Uma faixa lá. Muito ridículo, gente. O pessoal devia ter vergonha. Nossa. Coisa horrível. Achei bem brega. Olha só. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei mais porque são tão fortes Eu não alimentava Eu não comia bastante verdura, fruta Eu não acho que tava uma boa manhã Banana prata Com pimenta, tava tudo verde Mas tá de vez Um Um Então nós vamos levar de marmita, arroz carreteiro Feijão, couve Um potinho de salada Eu tô dando com a sopa, filó, por quê? Eu tô dando com a sopa, filó, por quê? Porque no outro dia eu posso descansar quando puder É bom demais É bom, né? Só que eu não tinha arroz pronto Ela já chegou no serviço Arrumou um alvo aí aqui, sabe? Com essa cozinha aqui Esquentou a coisa e começou a comer Tava aliado, né? Tava até distanciando aqui, meu filó Tava até distanciando aqui, meu filó Vai descansar aqui Vamos entregar produto Eu tô dando com a camisolinha do Cusco Você quer camisolinha Adorei essa cor de piscina Gostei demais Duas camisolas por R$ 9,90 Muito barato De algodão Malha boa Vai ficar com cheio de comida Depois de cheio de madura Mas se fosse no outro trabalho Eu nem ia fazer marrita pra ele, não Porque ele comprava qualquer coisa Não sei o que eu tinha perto lá Mas nesse lugar que é trabalhar Não tem nada perto Se tende a ser estante americano Porque se é uma cidade típica americana Nem se se mora brasileiro lá Vou tentar dar uma pesquisada Clipfield, sei lá o que chama Agora nosso domingo foi bem legal Porque O que aconteceu? Nós fomos pro... Deixa eu ficar longo, né? Pessoal gosta de vídeo longo Nós fomos na feira Foi eu, Jorge e Sueli Aí depois nós fomos ao Cusco Né, Jorge? Porque, né? Agora pode cair neve em qualquer momento Né? Outono e inverno é assim Depois nós fomos almoçar lá no Cicçaba Então foi bem agitado Nosso domingo Sábado também saiu pra poder entregar produto Então é um final de semana agitado A semana que vem tem que entregar produto de novo Não dá pedido, né? Porque é de duas em duas semanas Tem uma lá que eu vou ter que ligar pra ela Porque ela não respondeu nada lá Não sei se você viu Só agradecer aí os... 2.256 inscritos Muito obrigada Tá chegando perto, hein? Será que eu consigo chegar aos 3 mil? Gente, me ajuda aí Chegaram inscritos Consegui um inscrito Né? Eu consigo chegar Eu tô precisando de 4 mil horas, gente Pra não parar o meu Cada semana monetizado Porque Não chego nem a 3 mil horas É difícil, né? Porque tem gente que não assiste o vídeo todo Não assiste menos da metade Isso aí prejudica a gente E aí Eu já tô precisando de mais das vê-l E aí